O mês de agosto começou com uma ótima notícia para os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências. O Senado Federal derrubou o artigo da medida provisória 1040 que propunha a extinção do salário mínimo profissional para essas categorias. Foi uma grande conquista do sistema confeacré e mútua no Congresso Nacional. O presidente Emanuel Mota fez um vídeo para dar essa notícia. Olá profissionais, estou recebendo muitos questionamentos acerca de como ficou a questão da MP1040 que tratava da extinção, em um dos seus artigos, da extinção do salário mínimo profissional. O Senado derrubou esse artigo e permanece a obrigatoriedade do pagamento do salário mínimo do nosso profissional de engenharia, agronomia e geossciências. Mais uma vitória para nós profissionais. Um grande abraço! No dia 12 de agosto, outra boa notícia. O CREA-CEARÁ anunciou o retorno do atendimento presencial. Os serviços foram retomados de 12 às 17 horas. O programa da Mulher do CREA-CEARÁ abriu inscrições para mais uma rodada de conversas, dessa vez com o tema Sustentabilidade 4.0, inovação inspirada na natureza, com a geógrafa Magdalena Maia. Também foi abordado o tema O Papel da Mulher na Aquicultura, com a engenheira agrônoma Márcia Eli. O portal de notícias da cidade de Aurora publicou a notícia sobre mais uma operação desencadeada pelo CREA no interior do Ceará. A notícia tratava de mais uma mega-operação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, o Ceará 184, uma referência a todos os municípios do Estado. Os agentes de fiscalização do CREA-CEARÁ visitaram as Secretarias de Obras, Agricultura e Meio Ambiente das cidades interioranas para identificar os profissionais que atuam nesses municípios e conscientizá-los sobre a importância da ART de cargo e função. O CREA-CEARÁ vem aprimorando a sua fiscalização. O gerente de fiscalização, Thomas Abreu, participou do 4º Encontro Nacional de Fiscalização do Sistema Confia-Cré e Mútua. O ENAFISC foi realizado em Brasília nos dias 12 e 13 de agosto. O diretor administrativo do CREA-CEARÁ, engenheiro de pesca Antônio Diúgo Lustosa, participou de uma importante reunião com o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Ceará para tratar sobre a importação de matrizes de camarão. O presidente Emanuel Mota confirmou que o CREA-CEARÁ tem buscado a completa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele anunciou que o CREA está adotando diversas medidas para garantir o devido respeito aos dados dos profissionais do sistema. Emanuel anunciou que está contratando uma empresa especializada nesse assunto. No dia 24 de agosto, uma nova diretoria assumiu os destinos da Mútua Nacional. O novo presidente é o engenheiro agrônomo Francisco Almeida, que impulsou sua diretoria numa solenidade realizada no Clube de Engenharia em Brasília. No finalzinho de agosto, o presidente Emanuel Mota comandou mais uma grande operação de fiscalização do CREA-CEARÁ. Dessa vez, os fiscais do CREA foram até os postos de combustíveis e supermercados, levando o trabalho de conscientização para os dois setores para a contratação de profissionais devidamente habilitados e registrados no CREA em casos de serviços de engenharia. E por falar em fiscalização, o CREA-CEARÁ encerrou o mês de agosto prestigiando os bombeiros militares. O presidente Emanuel Mota participou da solenidade de formatura dos bombeiros que fizeram curso de habilitação de bisturias técnicas. Os bisturiantes fizeram curso de 80 horas aula. Emanuel Mota ressaltou a importância e o nível desse curso de formação para aprimorar a fiscalização no órgão. No dia 5 de agosto, o CREA-CEARÁ publicou uma nota de pesar pelo luto da morte do engenheiro agrônomo Paulo de Tarso Meia Ferreira, que ocupava o cargo de inspetor da Inspetoria Regional do Litoral Leste. Já no dia 14 de agosto, mais uma nota de pesar. Dessa vez, pela morte do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, Antônio Aragão. Mas o mês de agosto também foi marcado por alegria. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará congratulou-se com todos os pais que fazem parte do sistema CONFEACREA e Mútua, por ocasião do Dia dos Pais. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, Antônio Aragão e Agronomia da Paraíba, Antônio Aragão, 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 Antônio Arag